Salve, salve galerinha! E aí? Então pessoal, eu estava aqui em casa pensando e lembrando de vocês que estavam sempre comigo no começo e fim de tudo Já mostrei meu modo de pensar, meu modo de trabalhar, meus estudos e imaginei que vocês queriam saber um pouco mais de mim, não é? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, o que vocês querem saber de mim? Eu estou pensando em fazer um vídeo sobre fatos sobre minha pessoa Vocês preferem um vídeo com 25 fatos sobre mim ou com 50 fatos sobre mim? Então agora é com vocês, respondam aí, brevemente farei E depois desse, o novo vídeo já está guardado sobre tatuagem, demorou? Um abraço, tamo junto!